Ô, minhas comades, minhas companheirinhas, minhas amigas, ué, eu tô passando aqui pra modéstia, um abraço pra vocês, pra todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso mundo. Vocês é única, vocês sabem muito bem disso, né? Vocês é especial. Ah, mas é. Então, merece todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Procar de quê? Vocês é especial. Meu abraço primeiro a minha esposa, a minha amada esposa, as minhas filhas, as minhas irmãs, as minhas miguinhas, as minhas companheirinhas, as poetisas desse nosso Brasil varonilho. Chegou a hora do Mineireis.